O Gordes reclamou um pouco mais, não achou que fez falta não, o Eldon, boa bola do Eldon para o Jonathan, chegou no fundo, faz o cruzamento, a pepativa do Guilherme, matou, bateu, goooooooool, o Guilherme do Cruzeiro, e dessa vez o Eldon acertou o passe, se movimentou, recebeu, deu um bolão para o Jonathan, que cruzou, a bola passou pela zaga, o Guilherme dominou, é bom jogador, é outro garoto que tem idade olímpica, só 19 anos, dominou, bateu, ainda deu sorte que a bola desviou no Zé Luiz, e foi para o fundo do gol, Guilherme, camisa 11, abre o placar, o time do Cruzeiro, prova ser ligado na gol, começa o sininho do tempo, de Cruzeiro 1, São Paulo 0, e logo no começo a primeira falta do Richelles, com 9 segundos. Sai jogando o time do São Paulo, pela direita, a Éder Luiz, trabalha com o Joilson, olha o Richelles, o Richelles, focou, boa bola para o Borges, limpou, pode pintar um golaço! Goooooooool, Borges, do São Paulo! E um lindo gol de Borges, no começo do segundo tempo! O Richelles foi ao ataque, deu um passe espetacular, o corte do Borges, em cima do Léo Fortunato, e o toque para o fundo do gol! Borges, camisa 17, mata o jogo com um minuto do segundo tempo! E um belo gol! Tudo igual, o Borges chega a 4 gols no campeonato brasileiro!